The Amazing Spider-Man Seriously, Spider-Man, what the heck? Oh crap, the wizard's out again. The wizards, lizards. Ehhhh, okay. Connors não estava a falar. Malandros. Lá estamos de nós a agarrar-nos completamente a nada. E estou a ver pop-in texturas. O que não se justifica. Eu estou a jogar num PC, João. Como é que é a nossa vida? Tenho mais que memória para isso. Iaia. Uou. Só me perguntou consigo. Não. Ainda bem que o Connors não parte de uma unha sequer comigo a fazer estes voos assim... retardadamente malucos. Mas pronto, só. Vamos fazer aqui fast-forward. Até lá chegarmos. E já nos vemos. Ah não, não nos vemos não. Está já aqui. Uiii. Oh. Uiii. Ah. Spider-Man. Não sabe jogar Spider-Man. Mais tweets? Isto é tipo... A série temos de fazer loading a tudo. Vamos ler já agora. No alien aqui. Isto é do Oscorp. Eu tenho... Não. Acho que todos vão ter a mesma voz. Fico começar a dar voz a cada um. Cada pessoa. Estão os novos caras de Oscorp. Aniston Smith. Espera aí. Isto são os antigos. Ahn... Não há maneira de fazer isto mais se parece. Eu sou uma garota. Quer comer? Ahn... Conor não é um cara de robótica. Ok. Olha o que parece algumas pessoas sem inteligentes. Aqui você está. Doors-to-door serviço. Não é muito, mas é um lugar quieto para trabalhar enquanto desenvolvemos a antidote. Você vive aqui? Estou brincando? Eu não consegui achar a casa em casa. Este lugar. Onde devemos configurar o laboratório? Aqui. Eu acho que começamos a achar qualquer equipamento que precisamos para trabalhar com um antedômetro. Aqui está o computador. É meio antigo, mas funciona. Alguns livros para referência lá, não muito. Oh, há uma cópia de Splice of Life lá. E a televisão. Eu acho que devemos ver se fizemos as notícias. Nós estamos estressados hoje quando Kirk Connors, o Lizard himself, saibam do hospital de Pessoa de Pessoa com o apoio de Vigilante Spider-Man. Não há motivo para o descanso, mas a polícia começou uma procurada de cidade para esses dois extremamente perigáveis fugitivos. Agora, voltamos para a história. Acho que é um sim. Excelente. Agora eles pensam que você é o vilão, Peter. Isso é tudo minha culpa. Doc, se você me ajudará a dar uma cura, nós ambos sermos heróis. Eu vou contactar Gwen e ver o que está acontecendo. Espera. Você vai contar Gwen sobre mim? Eu tenho que. Só uma outra razão para criar o Antidote, certo? Agora, o que vamos precisar para configurar o seu laboral? Para começar, toda a minha pesquisa. Eu coloquei os dados em uma tableta com uma insignia de Ouroboros. Mas não será fácil de encontrar. Não há problema lá. Eu me liguei em Oscorp. Eu posso fazer de novo. Peter, cuidado. Se Oscorp continuasse meu trabalho em segredo, não sabemos o que esperar. Isso não é o mesmo serrum que me infectou. É um vírus agora. Então eu ouvi. Então... Prontos para jogar com Deus? Você me lembra de ele. O seu pai. Oh, uh... Gwen está me chamando. Pete. Gwen! Eu estou feliz que você está bem. Escute, eu estou com Connors agora. Eu sei, Peter. A cidade toda sabe. Você rompe ele em uma pessoa? É uma capacidade mental. Estou fora de sua mente? Você conhece o que o Connors fez para a cidade. Ele criou esse problema para começar. E ele pode criar um antedômetro. Isso não é o Lizard. Isso é Dr. Connors. Ele pode trazer meu pai? Eu confio em você, Peter, mas eu não posso confiar ele. Eu me desculpe. Eu não tive uma escolha, mas ele é a clave para você melhor. E agora, eu preciso que você consiga seu pesquisa para mim. Eu não posso. Dr. Smythe enviou ele para o arquivo de arquivo de Oz. Eu quero acreditar em você. Eu quero acreditar em você. Certo, Pete. Eu sei que nós estamos quarantinados, mas... Parece que nós somos pesquisadores. Smythe diz que ele está trabalhando para uma solução. Eu vou pegar você fora disso, Gwen. Eu espero que você. Eu espero que você... E... 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 O meu pai, Peter. Você não matou ninguém. Ele foi um lizardo. Eu quero acreditar em você. Vamos fazer Gwen acreditar. Isto é o maneiro do jogo... Ah, ok. Já percebi. Já percebi. Comi uma caixa de amoras, enquanto vocês estavam... Enquanto não estava a acontecer nada, portanto. Remouem, saí da inveja. Você deveria estar lá lutando uma boa luta. Eu estou começando a sentir-me. Peter. Espera. O que são essas coisas? Oh, sim. Estava trabalhando neles antes de tudo ir embora. Eu chamo eles meus espider-tracers. Longa história short. Se eu coloco isso em uma antena polícia, eu deveria ser capaz de ouvir tudo que eles dizem. Você deveria? Eu ainda não tive tempo para experimentá-los ainda. Não há tempo como o presente, hein? Eu vou fazer um detour no caminho para os Arquivos Oscorp. Ah, não sei. Vamos começar. Oh! Magazine! Olha-te o que. Ok. Wow! Há que adorar estas coisas completamente desnecessárias. Não, Spider. Não é assim que funciona. Tens de meter em 3 antenas para triangular o sinal. Meu Deus! Nunca viste ser assim? Oh, meu Deus! Canove! Justo estarei onde você está, pequena antena. Eu venho para você. Tens de meter em 2 antenas, mas 3 para triangular. No entanto, isto não é de forma nenhuma. Um triângulo. Vou só afirmar esse facto. E acho que estava aqui qualquer coisa verdadeira. Não estava? Ali. Wow! Agora... O que é isto? É a impressão minha ou há a vista torto e direito? Ui! Não quero dar aqui outra, não? Parece que não. Cuidei! Segura-te, filho! Isso! Anda, Jarda! Bingo! Uma nova antena. Mais uma vez, desnecessariamente. Yeah! Ok, agora em princípio podemos conseguir ouvir o rádio da polícia. Aha! Aí você vai! Temos um possível 10-22 aqui. A bateria reportada. Pronto. 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 Repito. Um grande rino-like criatura. No rio-topo da polícia. Um rino, não é? Deve estar no meu caminho, então. Bem, pessoal. Eu não tenho exatamente quanto a pack passou, porque estas cutscenes demoram sempre um bom tempo. Então eu não tenho exatamente ideia de quanto a pack passou, mas... Vamos chegar por aqui. Se este foi um episódio mais pequeno, que eu não tenho consciência, para o próximo já vou pôr. Aliás, vamos experimentar fazer os apuretos. Não é este, é este. Ah... É aqui. Tenho quantos pontos? Não estou nível 4, tenho 1 ponto. Ok. Ah... Puso combat boost, press attack. Vamos pôr este. Why not? Um ataque novo. Ok. Depois temos aqui quanto? Temos aqui 130. Ah... Rapid fire. Se desce para isto parar de me chatear. Que não dá bem, porque ali onde... Nem certinha ali em baixo que ele ainda está a pescar, mas pronto. Qualquer... Oh, o que é isto? Uh! O que é que está a página? Não, minha besta! Não, minha besta! Onde é que está a página? Não, não. Não, não. 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 Consegui. Ok. Parece que elas andam por aí voar. Qualquer das formas vamos chegar para aqui. Se gostaram não se esqueçam de deixar o like. Entre este episódio e o próximo eu vou concluir todas estas missões secundárias, porque nestes jogos eu gosto de fazer tudo quanto é missões secundárias. Portanto, até para o próximo pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem.